Venusianos e terráqueos de plantão, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Abracadabra Web TV. E me perguntam por que venusiano. Venusiano é uma forma de saudar os nossos amigos extraterrestres que eu sei que existem. Mas eu sei também que em Vênus não tem absolutamente ninguém, não é? Pelo menos físico, pelo menos nessa forma visível que a gente conhece. Porque Vênus é um planeta inóspito. Mas venusiano também é uma forma de lembrar da minha infância, do primeiro herói japonês que posou na televisão brasileira, o National Kid, National Kid entrava toda tarde na TV Globo. E a audiência de teens e crianças como eu assistindo era brutal. National Kid foi um sucesso nacional e internacional. E ele combatia quem? Os incas venusianos. Mas vamos ao tema de hoje, a palavra tem poder. Ah, tem. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Gênesis, Bíblia. Se o verbo era Deus, a antipalavra é o antideus. Qual é a antipalavra? O palavrão. O palavrão é totalmente desnecessário. Eu uso muito pouco palavrão. É claro que quando eu bato o dedinho no pé da cama, não falo, caramba, carambola, solto um belo palavrão em capslock. Mas é um acontecimento no dia, né? Que vai demorar meses, talvez anos, para acontecer de novo. Então falo muito pouco palavrão. Mas eu noto que as pessoas estão falando muito palavrão e sem necessidade. Porque o palavrão é, antes de tudo, um xingamento, uma ofensa. Eu vejo mulheres bonitas, modelos, falando palavrão. E eu fico imaginando como foi a infância dessa garota. Como era a mãe dela, o pai dela, na infância. O pai devia fazer cocô de porta aberta. A mãe depilava a perereca na frente do vizinho. Ô, vizinho, pode entrar. Só estou aqui aparando aqui a Mata Atlântica, os pelinhos aqui. Uma bagaceira, uma coisa sem pudor, sem educação. Rasteira, pequena, chula. Não é? Uma infância sem nenhum exemplo. Porque quando você tem exemplo na infância, você leva isso para o dia a dia. E hoje está se falando muito palavrão. Fale menos palavrão, xingue menos, que a tua vida vai melhorar. Porque o que eu notei, não na teoria, mas na prática, vendo algumas figuras, é que quando a pessoa para de falar um pouco de palavrão, xinga menos, a vida dela começa a prosperar, a mudar magicamente. Estranho, né? Estava pensando também na importância do elogio. E lembrei da mestre Hebe Camargo. Até hoje, insubstituível, com muitas candidatas a serem a nova Hebe, mas nenhuma que chegue perto. E a Hebe elogiava muito. O corte de cabelo, a roupa, o brilho nos olhos, todo mundo era uma gracinha. O Cajuru é uma gracinha. Ai, Cajuru, você é uma gracinha. O Cajuru é uma gracinha. Mas a Hebe achava. A mestre da comunicação, a Hebe Camargo, elogiava muito. E o elogio abre portas, acredite. E a boa palavra muda a vida. Adicione o canal toda terça-feira um vídeo novo aqui no Abra Cadabra Web TV. Em breve, com novidades. A gente volta. Com você, convida, um vídeo novo aqui no Abra Cadabra Web TV. A galera também tem que ver. E o próximo vídeo novo aqui no Abra Cadabra Web TV. Obrigado.